Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Nada Pode Calar um adorador da cantora Eichla, ok? Antes de continuar o tutorial, já preciso te avisar que essa música não é para o nível iniciante, ok? Então assim, já fica o aviso, tá bom? E o outro aviso é que eu não canto a música inteira enquanto toco durante o tutorial, tá? Então antes de fazer esse comentário, me dar o conselho, que acho que você devia ou olha, faz assim, saiba que eu não faço isso porque isso traz notificação de direitos autorais para o canal e isso prejudica o canal, tá bom? Então vamos lá então. Antes de iniciar aqui o tutorial em si, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar o sininho, tá bom? Lembrando também que a cifra dessa música está na descrição do vídeo para você baixar, tá bom? E aí na descrição tem o meu WhatsApp, tá? Para você estar baixando a sua apostila com 100 louvores cifrados, tá bom? Vamos para o tutorial então pessoal, vamos lá. Bom, vou tocar uma vez a introdução, tá? Para a gente ver como que ela é e aí eu vou passar a primeira introdução para vocês, tá? Vamos lá? Ok? Então vamos pegar aqui essa introdução, tá? É um pouquinho difícil, mas não é nada impossível de pegar. Vamos lá então. Os acordes são dó, tá? Isso aqui é um dó com sétima maior, tá? Apesar de na cifra eu colocar dó, né? É um dó com sétima maior, tá? Só para a introdução, tá? Ó. É dó, mi menor, ré. Aí depois vai vir em dó, mi menor. Aí vai ter a continuação, né? Dó, mi menor, ré com fá sustenido, lá menor e termina em dó maior, ok? Então vamos pegar a primeira parte, tá? Eu vou fazer aqui completo, vamos lá, ó. Então, ó, bem devagar, ó. Beleza? De novo. Tá? Mais uma vez. Ok? Aí vai fazer. Tá? Daqui a pouco eu tento explicar mais simples, aí a segunda parte vai vir. É... Beleza? Aí vem a outra parte agora. E acaba aqui, tá bom? Eu vou tentar dar uma simplificada. tá? E a gente dá mais uma trabalhadinha em cima dela aqui, pra tentar ficar o mais claro possível, tá bom? Vamos lá? Vamos imaginar, então, que a melodia trabalha em cima das notas da pontas da ponta, tá? Ó. Beleza? Vamos fazer os baixos aqui, tonic quinta, ó. Beleza? Beleza? Parte 3. Ok? E acaba aqui, eu vou tocar devagar uma última vez, volte bastante, anote, eu não vou fazer cifra melódica, porque já está aqui o tutorial, eu acho que não precisa disso, tá bom? E como eu já te falei, falei para você que está vendo esse vídeo, essa música não é para iniciante, tá bom? Então vamos lá, bem devagarzinho agora, tocando direto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Eu vou tentar tocar devagar dessa forma mais cheia aqui, tá? Continuando. Ok? Bom, conseguimos passar da introdução, né? Tá? Então, eu vou falando os acordes aqui e a gente vai aí, né? Apenas a passar os acordes aí, porque não tem muito dedilhado, né? Você vir na pulsação aqui mesmo. Tá vendo? Se você vir nesse dedilhado aqui, você já resolve a música. Tá? Vou fazer devagarzinho, uma oitava acima. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá bom? Então, vamos lá. Sol. Adorador, né? Ré. É tudo que eu sou. Adorador. Mi menor e vai pro Dó. Acho que é melhor até eu só tocar o acorde, tá? Vamos lá. Adorador. Então, adorador. Ré maior. É tudo que eu sou. Mi menor. Adorador. Dó maior. E assim Deus me formou. Sol. E quem... Ixi, me perdi. E assim Deus me formou. E quem porredeira... Falar o acorde de tocar é brabo, hein? Sol. Calar a voz de um coração. Eu acho que é melhor só ir tocando os acordes, tá? Já tá aparecendo na tela mesmo e você só vai acompanhando. Vamos lá, de novo. Adorador. Rosa. É tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Ré. Quarta. Ré. Tá? Volta pro sol. Se eu subir aos céus. Ré. Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do teu lugar Essa era, acho que era a parte mais difícil Essa parte aqui é bem interessante Lá com quarta Mais de uma coisa No eu sei Lá Por toda a minha vida Lá menor Tá vendo? Te adorarei Caio no sol Beleza? Agora a gente vai Pra parte mais conhecida da música, né? Vamos lá Aqui nessa parte Eu vou me atentar mais a esses detalhes Que é onde o pessoal tem dificuldade Nada pode calar Um ador O ré que faz estendido aqui Tá vendo? Cai no sol Tá? Então Nada pode calar Um adorador Até desentoei o negócio aqui Deixa eu voltar Adorar Adorar é o que sei Adorar é o que sou Agora, ó Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham Que contenham A voz de quem Te adora, ó Senhor Repete Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar De novo O ré que faz estendido Um ador Adorador Não existem Trisões Que contenham Essa aqui A segunda vez é diferente Tá? Vai fazer a voz De quem O lugar do dó Vai pra mim menor Te adora, ó Ré Senhor E aí agora um ré aqui Pra preparar, tá? Agora a gente vai Pra outra parte da música Ok? Aí vem Se eu vencer Sol com si, tá? Vai, vai O beck em resposta Eu te adoro É, ré com fá sustenido Se eu perder Agora vem Dó com mi, tá? É, se eu subir Si com ré sustenido Se eu descer, tá? Agora vem mi menor Te adorar É o meu Lá com quarta Prazer Agora lá menor Minha força Então faz Minha força Isso aqui, ó Lá menor Lá com sol Tá? Então, ó Minha força Vem do Senhor Tá vendo? Então, ó Lá menor Lá com sol Ré com quarta Aí repete de novo, né? Nada pode calar Um, á, dó Um, á, dó Essa parte aqui a gente vai ter que pegar bem devagar, tá bom? Vamos lá Nada pode calar Lá menor Nada pode Aqui Dó com sol Agora vai vir um dó Com mi Calar Um, á, dó Ó, dó menor Com baixo em mi bemol Tá vendo? Ré com quarta E sol, tá? Então vai ficar Nada pode Calar Um, á, dó Ok? Pega bem essa passagem Porque vai ter um monte de vezes aqui pra frente, tá? Vamos dar andamento Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode Vai mudar de novo aqui Dó com mi Calar Um, á, dó Ré com fácil Tem mi Dó Ador A, dó Sol Não existem prisões Que contêm Ó, vai ter aquela passagem que eu falei acima Agora Que contenham a voz De quem Te adora Ó Senhor Tá vendo? Que contenham a voz De quem Te adora Tá vendo? Ó, com mi Ó Dó menor Com baixo em mi bemol Ré com quarta Cai no sol Aí continua Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode Calar um adorador Não existem Não existem prisões Que contenham Aqui vai normal A voz de quem Te adora Ó Agora Esse finalzinho Vai ter toda aquela passagem lá De dó menor Com mi bemol, tá? Vai repetir A voz de quem Te adora Ó Tá vendo? Vai rolar então Esse A voz Vamos de novo Ó A voz de quem Te adora Ó A voz de quem Te adora Ó E Finaliza aqui, tá bom? Aí faz Senhor Aí vem aqui um mi menor Ré com façadunido Lá menor Só com si Dó Ok? Gente, eu fiz assim Só falando os acordes Porque tem muito acorde E a música é muito longa Tá bom? Então não adianta Eu ficar falando pra vocês Dedilhado por dedilhado Entendeu? Ou passando inversão Ou vendo fraseado Porque o tutorial vai ficar com uma hora Tá? Então assim É muito importante Tá? Que você baixe a cifra Que eu coloquei aí Tá? E trabalhe o dedilhado Mais simples possível Pra pegar Tá bom? Então ó Eu vou tocar um trecho aqui Só pra vocês terem uma ideia Ó Do começo Tá? Bem básico Ó Deixa eu baixar a oitava Que é muito alto Adorador É tudo que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz Se você tocar desse jeitinho Já vai ter um resultado legal Tá? É lógico Dá pra enfeitar mais É só pra pegar É só proibir É só pra pegar E aí E aí E aí E aí E aí Dá pra fazer assim? Dá. Mas pra isso você precisa estudar um pouco mais, precisa se preparar, entendeu? E assim, muitas frases, né? Isso aqui é material que tá no meu curso, tá? Pra você pegar essas técnicas, é preciso estudar harmonia e tudo mais, tá? E você entrando no curso, você vai ter tanto material pra estudar quanto suporte pra entender tudo isso, tá bom? Não se esqueça, tá? De baixar a cifra, tá bom? Que tá aí na descrição do vídeo. Baixar a apostila, né? Com as 100 músicas, 100 louvores cifrados, tá bom? E também, futuramente, se inscrever no meu curso, tá? E vir estudar comigo pra poder pegar essas técnicas, esses preenchimentos, tá? É lógico que pra isso tem todo um caminho pra ser seguido, tá bom? Um abraço pra vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça também que o link do curso tá na descrição do vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!